Sim, Daniel, pela primeira vez então vai ser entregue a medalha Nicolau Barbosa, essas duas personalidades elencadas pelo Conselho Municipal da Igualdade Racial e também pela CUPIR, que são as entidades que normalmente indicam os negros homenageados nas ações solenes, que já são previstas pelo regimento interno aqui da Câmara de Vereadores. Do meu lado, Thelda Cis, que coordena os trabalhos neste ano, mais uma vez, né, vereadora, e pela primeira vez então honrando aí o nome de Nicolau Barbosa, concedendo, além da homenagem, essas duas personalidades indicadas pela comunidade negra, pela representatividade da comunidade negra, né, com a história de Nicolau Barbosa. Isso mesmo, Thelma, é um prazer fazer isso. Eu, me surpreendeu, né, porque nós tínhamos uma lei aqui de 2014, que concedia, na Semana da Consciência Negra, para negros que influenciaram, que tiveram alguma relevância dentro do município, receber essa medalha. E eu achei muito importante isso, né, porque até então essa lei não era cumprida, essa lei inclusive é a do vereador Jeremias Madeira. E nós estudamos a lei, coloquei para cumprir, coloquei para o conselho, como é que acontecia, apesar que dessa forma da lei a Câmara participa muito mais, porque até os vereadores poderiam indicar, né, só que não houve nenhuma indicação de vereador, porque até eu acho que foi a primeira vez. Depois a gente acho que vai trabalhando isso com mais calma e de repente, né, se abre esse leque para mais pessoas indicarem nomes. E os nomes que surgiram, e eu acho muito importante pela primeira vez receber essa medalha, são duas jovens, né, duas jovens negras, que talvez ainda vão contribuir muito mais ainda do que já fizeram pelo município e pela comunidade negra. Nós temos a Juliana Noronha, né, que todos conhecem, a Juliana é uma professora, a Juliana se envolveu muito com a questão da dança, e da dança afro também, que ela trabalha, ela dança no grupo da Mariana, né, inclusive elas discutem muito essa questão da negritude, fazem até a questão da religião também, né, então ela foi indicada pela Compir, e eu achei muito interessante. E a outra, nossa, é uma psicóloga, Janaína Teixeira, Janaína também é uma negra jovem ainda, eu acredito que vai contribuir muito mais ainda pela comunidade negra. A Janaína participou da enigrecer, a Janaína participa de grupos junto com Unidos da Vila, né, ela tem uma participação bem influente junto com Unidos da Vila, e então são as duas negras, né, jovens, e que vão receber pela primeira vez essa medalha. Dois pontos importantes aí, além de mulheres negras, então dois aspectos das minorias sendo contempladas e homenageadas pela primeira vez, então com a medalha de Nicolau Barbosa. Nicolau Barbosa é um histórico, né, um vulto da história negra em Cachoeira do Sul, um vereador, presidente da Câmara de Vereadores, construiu o Hospital da Liga, né, que nós conhecemos por Hospital da Liga, então é também uma honraria para lembrar o histórico dessa personalidade negra que tem tanta importância na história de Cachoeira do Sul. Isso mesmo, quando, é por isso que eu te disse, quando eu vi a lei, né, eu disse, meu Deus, né, nós temos aqui um negro ilustre, né, o Nicolau Barbosa, que foi presidente da casa, foi vereador e fez obras, como o Tudfeste agora mesmo, o Hospital da Liga que está aí até hoje, inclusive nós vamos ler o perfil, né, toda a história do Nicolau Barbosa, inclusive, muito interessante, o ano passado, a escola Davi Barcelos fez esse trabalho, então nós já contatamos com a escola, a escola vai nos passar, inclusive, se tem algum familiar ainda no Nicolau Barbosa, para ele estar aqui presente também, porque pela primeira vez que nós vamos fazer isso, e agora vai se tornar, sim, toda a semana da Consciência Negra, toda a homenagem que a Câmara fizer no Dia da Consciência Negra, essas pessoas que foram escolhidas vão receber a medalha de Nicolau Barbosa. Convite para a comunidade, então, dia 22, a Câmara presta a sua homenagem em memória à luta contra o racismo, contra a discriminação, ao trabalho de relevância que as comunidades negras vêm fazendo, né, tentando combater todas as formas de discriminação e a inserção e a ocupação dos espaços que não são devidos por direito, né? Exatamente, Thelma, assim, nós temos discutido muito isso, né, eu acho que nós estamos no momento também que precisamos reafirmar cada vez mais a questão contra o racismo. Eu acho que esse momento não é só um momento de comemoração, é um momento de nós discutirmos essas questões, de nós sentarmos, de nós debatermos e ver como é que nós, nós negros, juntos, podemos, sim, fazer políticas públicas, já que eu estou na Câmara, eu sou vereadora, que a gente consiga fazer políticas públicas que enfrentem essa questão do racismo, que está muito latente ainda, parece que ficou mais latente ainda dentro da nossa comunidade ultimamente. Embora tenhamos legislações próprias, inclusive, penalizações para o exercício do racismo, para as práticas racistas, né, ainda se vê aí uma estruturação que precisa ser demolida, desconstruída, né, que é o racismo estrutural que vem nos atrasando há tanto tempo, que seja o momento da gente refletir sobre isso, tomar atitudes, né, vereadora? Exatamente, porque ele mascara, né, eu acho que o racismo estrutural, ele fala exatamente nisso, ele mascara através de algumas atitudes, de alguns exercícios que são feitos para mascarar, né, e dizer que não existe o racismo, mas na verdade ele está ali, ele está dentro das estruturas, né, como a gente diz, e eu acho que é isso que nós temos que fazer mesmo, e cada dia falar mais sobre isso, e eu acho que cada vez quanto mais a gente falar sobre isso, melhor, nós temos sim que dizer, não, o racismo ele existe sim, nós não podemos mascarar e dizer que ele não está acontecendo, mesmo que seja de forma, né, meio mascarada, como a gente diz, mas ele existe. A gente sabe. A gente sabe. Vereadora Thelda Cis ao meu lado aqui, então convite para a comunidade prestigiar a sessão solene, de homenagem a essas duas mulheres destacadas aí, Janaína Teixeira e Juliana Noronha, que receberão pela primeira vez aqui na Câmara de Vereadores a medalha Nicolau Barbosa. A sessão acontece no dia 22 de novembro, às 20 horas aqui no Palácio Legislativo João Neves da Fontoura. Lembrando, né, que não é só uma questão de comemoração, Daniel, a gente está aí discutindo políticas e a necessidade do combate diário ao racismo estrutural.